Encarna o amor de Deus, mostre na beira cruz, Sinto e o peitador, solorece e amada, Mas temos isso a ser, para o sonho por amor. Eu lhe agradeço, encarna o amor de Deus, mostre na beira cruz, Sinto e o peitador, solorece e amada, Mas temos isso a ser. Porque vamos, a un sonho por amor. Oiga esto. Quando chega a que monte, e se vai vira, E o sonrador romanos, nomeada de la cruz. Jesus desesperado, ele clama a seu Padre, porque me has desamparado. Hoje, eu lhe agradeço, encarna o amor de Deus, mostre na beira cruz. Sinto e o peitador, eu lhe agradeço, encarna o amor de Deus, mostre na beira cruz. Sinto e o peitador, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço, encarna o amor de Deus, mostre na beira cruz. Sinto e o peitador, eu lhe agradeço, encarna o amor de Deus, mostre na beira cruz. E o peitador, eu lhe agradeço, em carnava cruz. Um grupo de mulheres, encontraram a tua cruz vacía. E levando as boas novas Em sua luz de la tumba Agora está o dia em mim Glória a que agradeço Que o grande amor de Deus Conferme a cruz Que o grande amor Se eu não mereço e agrada Não sei o que isso vai ser Se eu não ponho amor Se eu não mereço e agradeço Que o grande amor de Deus Conferme a cruz Se eu não mereço e agrada Não sei o que isso vai ser Não sei o que isso vai ser Se eu não mereço e agrada Esta alabanza, mas a quem mais? Não sei o que isso vai ser Não sei o que isso vai ser Não sei o que isso vai ser Se eu não mereço e agrada Não sei o que isso vai ser 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 Que saqueu, que me calma a meu ovo, Su vida encerrou, e se sabe o amor, Que o que mais, com essa força que me calma a meu ovo, Que saqueu, que me calma a meu ovo, Su vida encerrou, e se sabe o amor, Que o que mais, com essa força que me calma a meu ovo, Que isso me torna, que a sua força que me calma a meu ovo, Para o que mais, com essa força e me calma a meu ovo, E Su nome é Jesus 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 Vamos a entolar Un alabanza hermanos Que el Señor nos dio mientras Meditábamos en el capítulo 5 De Apocalipsis Y ese es el tema de gloria a Dios Hermanos Yo no decidí hermanos No nos ha quedado tiempo de explicar nada Pero usted puede entrar a Youtube Yo sé que usted sabe A toda gloria a Dios hermanos Él se merece la gloria La honra y la honra Amén Amén Si usted se la sabe nos ayuda Amén 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 De banco de la Tierra, mi corazón llorou, llorou com muita angustia, até que a ansiedade disse que aqui, o fomero de Deus, Quando apareceu Um cordeiro involvido Com seu corpo lacerado Por amor ao pecado Quando apareceu Um cordeiro involvido Com seu corpo lacerado Por amor ao pecado E todos os creados Em os cielos e na terra Que toda a calabanza Um cordeiro involvido E todos os creados Em os cielos e na terra Em toda a calabanza Um cordeiro involvido 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 O cordeiro de Deus. Uma vez mais agradecimentos, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Um cordeiro de Deus. Oh, sim, Senhor. A sua nome. É o filho da glória da morte e nos dão sermão. Por isso é que busca os oradores para que o amor dize a palavra. Último canto. Porque eu sei que você sabe, irmãos. Eu sei que é o confuente. Eu sei que falta o meu coração. Eu sei que falta o meu coração. Eu sei que faltará de confiança, a mim é a fama, a mim é o autor. Como dizem quando tanto que se vai, mas eu não me pego, deixe-me adorar a mim, Senhor. Agora sim, vamos! Vamos! Sobre este álbum grande, sobre este álbum grande, que está a partir de amor. Amém! E este álbum agradecido, sobre este álbum grande, que está a partir de amor. E este álbum grande, sobre este álbum grande, que está a partir de amor. E este álbum grande, sobre este álbum grande, que está a partir de amor. E este álbum grande, que está a partir de amor. E este álbum grande, sobre este álbum grande, que está a partir de amor. Eu sou um grande cantor Eu sou um grande cantor